Aulas bebê, aulas cria O uísque com o Red Bull, massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar Hoje eu vou trepar Hoje eu vou trepar Hoje eu vou trepar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar O uísque com o Red Bull, uma massa pra marolar Hoje eu vou trepar 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 Se você é nova Tua boneca no meu boneco Tua boneca no meu boneco Tua boneca no meu boneco Tua garota no meu garoto Se sentar gostoso vai ter um CPF novo Se sentar gostoso vai ver um CPF novo Tua boneca no meu boneco Tua garota no meu boneco Tua boneca no meu boneco 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 Baseadinho, serva gelada E ninguém em casa Posso chamar uma gata Posso chamar uma gata Se senta gostoso Vai ver um C.P.R.F. novo Se senta gostoso Vai ver um C.P.R.F. novo Tua boneca no meu boneco Tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco Tua garota no meu boneco Tua boneca no meu boneco Chora Viola, chora Gente, paparão com essas meninas aqui, tá arrasando, véi Aulas, bebê Vai e desce, faz o movimento Vai e desce, faz o movimento Bom de carro, bom de moto e também bom de cama Bom de carro, bom de moto e também bom de cama Teu coração me odeia, mas tu achota me ama Que dela é os cria, é os cria Piloto é os cria, é os cria Magnata é o cria, o piloto Magnata é o cria, é o cria Além de machuca, chota, não machuca coração Além de machuca, chota, não machuca coração Não machuca, machuca coração Não machuca, machuca coração Não machuca, machuca, chota, não machuca coração Chora Viola, chota, não machuca coração Bom de carro, bom de moto e também bom de cama Bom de carro e bom de moto, porra Nem bom de cama Coração Além de machuca, jota, mas machuca coração Além de machuca, vá, 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 vá Além de machuca, jota, mas machuca coração Tá ligado? Coração Mas machuca coração E aí, Vitória, Vitória, Vitória Moreninha, loirinha, lábia Moreninha, loirinha, ruivinha Aicali, Aicaliquinha Aicali, Aicaliquinha Aicali, Aicaliquinha Aicali, Aicaliquinha Aicali, Aicaliquinha Aulas e palestras, essa pepeca apertadinha Aulas e palestras, apertadinha Vão amanhecer Vão amanhecer Aicali, Aicaliquinha Aicali, Aicaliquinha Se decide, bebê Se decide, amor O da populista, bandido, trabalhador Se decide, bebê Se decide, amor Se da populista, bandido, trabalhador A piroca que tu vai tá dando Escolha essa piroca que tu vai tá dando Vai bu, vai bu, vai bu, vai bu Setiano Vai bu, vai bu, vai bu Setiano Jora garo O copo na mão, pirulito na boca O copo na mão, caralho, litul na boca Desce louca, sobe louca Desce louca, sobe louca Vinhão é tentamente bate essa bunda com a outra Desce louca, sobe louca Desce louca, sobe louca Desce louca, sobe louca Desce louca, sobe louca Que gostou, dá um gritinho aí Caralho, vem pra caixa d'água, terra do popai Vem pra cajazeira, terra do popai Terra do popai Vai, Nelson, é a terra do popai Vai, 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 vai Caralho, vem pra cajazeira, terra do popai Vem pra baileus, terra do popai Vem pro baridão, terra do popai Ela dá aula, dá palestra, ela é linda demais Dá aula, dá palestra, ela é linda demais Vem pra caixa d'água, terra do popai Vem pra ilhéus, terra do popai Vem pra Itabuna, terra do popai Vem pra Salvador, terra do popai Vai, 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 vai Vem pra caixa d'água, terra do popai Terra do popai Chora Viola stem, pra caixa d'água, chega aleatão, terra do popai Vai, 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 terra do popai Vai, 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 terra do papai Se for magro eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô novinha eu me amarro, no pique eu passo mal Eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô morena eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal Esculacha, novinha, esculacha, esculacha, vai, vai, vai Oh, stop, desce, stop, desce, caralho, oh, stop, desce, stop, desce, oh, 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 stop, desce Obrigado, meu amor Beijo, eu me amarro, teta Naquele pique eu passo mal Eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo Caralho, eu passo Só me desci Só me desci Caralho, só me desci Ó, só me desci Só me desci Ó, só me desci Caralho, só me desci Só me desci Só me desci Tá ligado, Magna, até o palco Só me desci Só me desci Ó, só me desci Ó, só me desci Se for alguém eu me amarro, no pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Vai, 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 vai Ó, só me desci Só me desci Só me desci Vai, mole, na Só me desci Você quer receber? Ó, só me desci Só me desci Ó, só me desci Chora, Viola Só me desci Se for alguém eu me amarro, no pique eu passo mal Ai, eu me amarro, naquele pique eu passo mal Ô, novinha, caralho Ô, naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Oh, só me desci Só me desci So me desci So me desci So me desci Oh, só me desci Stop me desci Com a minha gostosa, caralho Vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Oh, so me desci Eu quero saber o que é a fez da sua mente Eu quero saber o que é a fez da sua mente Eu quero saber o que é a que da sua mente Eu quero saber a que é a fez da sua mente A meta acende, já aprendi pra passar Vai passando, balha, espadrilha da fumaça Apertar, acender, puxar, aprende passar Vai passando, bala, 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 bala A vida toda A vida toda Apertar, acender, puxar, aprende passar Vai passando, bala, espadrilha da fumaça Apertar, acender, puxar, aprende passar Vai passando, bala, espadrilha da fumaça Apertar, acender, puxar, aprende passar Apertar, acender, puxar, vexar Aperta, acende, puxa, prendi e passa Vai passando bala, espadrinha na formaça Aperta, acende, puxa, prendi e passa Vai passando para agora Vá, 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 vá Frente, solta, frente, solta, frente, solta, frente, solta, frente, solta Me acertei de novo, hein? Aperta, acende, puxa, prende, passa Vai passando o baile a esquadrilha da fumaça Aperta, acende, puxa, prende, acertei de novo Passando o baile a esquadrilha da fumaça Vem solta, vem solta, vem solta Vem solta, vem solta, vem solta Vem solta, vem solta Frente sobe, frente sobe, frente sobe, frente sobe, frente sobe Em cima sempre Oh, é o piquenzinho, oh, é o piquenzinho, oh, é o piquenzinho São quatro horas da manhã, bebê, não tô entendendo Quatro horas da manhã, caralho, não tô entendendo Quatro horas da manhã, não tô entendendo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo E eu, só soca no teto, só soca no teto, só soca no teto Só soca no teto, só soca no teto, tá ligado o magnato é o palco O segredo é o palco, é, só soca no teto Oh, é o piquenzinho, 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 oh, é o piquenz Aulas de cria Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando E mulher gêmea e eu Soca no dedo, soca no dedo, soca no dedo Aulas de bebê Vai longe, vai longe Caralho, soca no dedo Soca no dedo, soca no dedo Chora, viola Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, vou botar tudão Vai tá malvadão, bebê, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé do chão, tira o pé bem Olha que o beat do que pente O beat do que pente O beat do que pente Chora, subi que é raro Se batir Se batir Se batir Eu não dou ideia torta Só dou ideia reta Se tudo der certo Se tudo der certo, mãe Hoje vai dar merda Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente Quando tem uma putaria em piscina Obrigado, meu amor Eu sou assim Vai tá botar ali Vou botar tudão Vai tá malvadão Vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé do chão, galera Vente seu cachorro, vente 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 Daqui o beat do que pente Os vinte e pente Vente seu cachorro, vente 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 O pai tá malvadão, vou botar tudão O pai tá malvadão, bebê, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vem seu caçom, vem te, vem seu caçom Vem seu caçom, vem te, vem seu caçom Vem seu caçom Vai bebê, vai bebê, vai Chama a sua amiga que ela vê Divulgui, divulgui Como é o passinho, como é o passinho, como é o passinho Vem seu caçom, vem te, vem seu caçom Vem seu caçom, vem te, vem seu caçom Vem seu caçom, vem te, vem Eu adoro quando ela mete o louco Vai, vai mãe Vem seu caçom, vem te, vem seu caçom 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 A ilha é o... A ilha é o... Eu até vou te falar Se tá chovendo Eu posso me molhar Se a chuva é de Pepeca Pode deixar que eu vou me molhar Caralho Indio mandou chover Indio mandou chover Pepeca Indio mandou chover Caralho Indio mandou chover Pepeca Indio mandou chover Pepeca Indio mandou chover Pepeca Indio mandou chover Tá ligado o Magnão até o palco Pepeca Indio mandou chover Pepeca Indio mandou chover Pepeca Brindinho Aulas Brindinho Gostosinho, moleque Choquinhos Aulas, criança Música Indio mandou chover Indio mandou chover Indio mandou chover Dano ao rio Divulgações Pepeca Indio mandou chover Indio mandou chover Para Indio mandou chover Faz barulho pra galera aí, gente Vou te pegar bolado Você é da sigilo Eu não quero Então entra na nave Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Com o bolso bomba na nota Reboche babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Fala meu nome Joga pro homem Joga pro banho Vai, vai Joga baixinho Joga pro homem Joga pro banho Joga pro banho Oi, oi Ai, preto Ai, preto Ai, preto Ai, preto Vão te pegar bolado Deixa no sigilo Eu não quero Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Com o bolso, com o barra roda Reboche babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, fala meu nome, joga pro homem Fala baixinho, joga pro lado Chora viola aí, ó Ela gosta dos que maceta, pega bolado Dos que maceta, pega bolado Ela gosta dos que maceta, pega bola do caralho Dos que maceta, pega bolado Oh, desenrola Bate, joga de lado Oh, desenrola Bate, joga de lado Na hora do bate todo mundo bota a mão em cima, beleza? Vem, desenrola Bate, joga de lado Oh, desenrola Bate, joga de lado Oh, desenrola, bebê Bate, joga de lado Oh, desenrola Joga, 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 joga de latim Joga de latim, de latim, joga de latim Tá ligado o magnatão, pago Joga de latim, bebê, joga de latim Ela gosta dos que maceta, pega bolado Dos que maceta Ela gosta dos que maceta, pega bolado Dos que maceta, pega bolado Desenrola, hoje bate Joga de latim, desenrola Joga de latim, de latim Joga de latim, que é no segredo, joga a mão pra cima Joga de latim, que é no segredo, joga de latim Tá no ninho de brigações Joga de latim, bate Joga de latim, bate Joga de latim, caralho Joga de latim, bebê, joga de latim Joga de latim, de latim Joga de latim Quem gostou, dá um gritinho Aê, bebê Pega o brilho Olha o brilho Pega o brilho, porra Olha o brilho Pega o brilho Olha o brilho Toma, 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 toma Para Calma Copo com água Respira Vai Toma, toma, toma Tama, toma, toma Danunito Dibulgações Toma, toma, toma 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 Calma Copo com água Respira Vai, toma, 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 toma Eita! Toma, toma, toma Salve! Olha o suílio, vai, vai, vai Para, calma, copo com água, respira, vai Toma, 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 toma Salve! Olha o suílio, vai, vai, vai Passe! Vamos mostrar Passe! 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 Chora, vió! Chora, vió! Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo Hã, há uma porra nenhuma Tu tá doida pra engravidar Só pode comigo no pelo, cara Hã, há uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque cê sabe comigo Só pode no pelo Pode que pode comigo no pelo Esculacha, gumbu Chora, subi que que ela vem Pode comigo no pelo Pode comigo no pelo Pode comigo no pelo Eu quero um groove Opa! Magnata, te amo Gostoso, te amo Magnata, te amo Eu tô cheiroso pra caralho Magnata, te amo Cheiroso, te amo Magnata, te amo Cheiroso, te amo Bebê, há uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Cê sabe comigo no pelo Caralho Hã, há uma porra nenhuma Bebê, quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Cê sabe comigo no pelo Comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo No pelo, no pelo, no pelo René na pele René na pele Chora a viola aí, ó Caralho, nesse verão A loja ficou maluca Oh, oh, nesse verão A loja ficou maluca É só cachaça, pinga pura Cachaça, pinga e puta É só cachaça, pinga e puta Rora, é só cachaça, pinga e puta Então, cachaça, pinga e puta Só cachaça, pinta e pinta Vinga, pinta Vinga, pinta Tá ligando o magnate, é o palco 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 Chama que eu quero ver Só cachaça, pinta e pinta Vinga, pinta e pinta Vinga, pinta e pinta